Olho pro lado, te vejo com o olhar desperta Flerta comigo, mas espero que eu diga que está certa Quando finge o descanso, mas pensa em argumentos cabulosos É loucura, o te faz mais moço, uma tela onde eu te esboço Verde, púrpura e azul, sorrisos, ciúmes, queixos e pátio Uma tela pequena, mas cabe tanta coisa, pra mim é morena, quase loira E há quem diga que o nosso amor é infantil Ouço teu choro, me vejo com o olhar desperto Nada faz sentido, se é o drama que elege o mais sincero Verde, púrpura e azul Verde, púrpura e azul Sorrisos, ciúmes, queixas e pátio A tela pequena, mas cabe tanta coisa, pra mim é morena, quase loira E há quem diga que o nosso amor tá por um fio